Vou te contar uma história de fé. Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado desde a gestação. Foi um momento muito difícil porque eu vivi uma grande incerteza de ter algo sério para a vida toda, sem saber qual seria exatamente o resultado do tratamento. E quanto mais eu me informava sobre essa condição, mais eu me assustava por saber que é uma doença silenciosa e que já levou vários jovens a óbito por não ter o tratamento adequado. Mas Deus se revela em momentos de dificuldade, então o lado bom é que eu estive bem pertinho de mim e pude me aproximar mais dele também. Antes de tudo, eu precisei investigar com muitos exames, inclusive tive que fazer biópsia. Foi bem chato, bem difícil, mas eu tinha um parceirão junto comigo. Eu aproveitei para fortalecer mais ainda a minha fé e iniciei meu tratamento com doses altas de corticoide para diminuir a agressão que meu fígado estava sofrendo há dois anos. Eu não abracei o diagnóstico. Eu segui realista, mas vivi minha vida tentando não dramatizar o processo. Segui tendo reações como espinhas, olhos vermelhos, inchaços, mas tratei de ficar mais bonita, me fazer bem e agradecer todos os dias por ter tido uma chance de tratamento. Tratamento esse que ainda vai durar quatro anos, então eu preciso ser feliz nesse processo. Deus me deu a oportunidade de encontrar a solução e ir além ao lado das pessoas que eu amo. E o meu lembrete hoje para você é Não importa o problema que você carrega, não seja refém dele. Viva sua jornada com amor e compartilhe a sua história. Você pode estar ajudando alguém.